Os temas transversais foram criados como parte do Currículo do Ensino Fundamental, visando a formação cidadã e a valorização de aspectos culturais, sociais, ambientais e da saúde dos futuros cidadãos. Foram inseridos no Currículo para serem contextualizados, de acordo com diferentes realidades locais e regionais, representando para a educação um passo adiante no seu objetivo de formar pessoas críticas, construtivas e conscientes de seu papel social. Os temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais são E um detalhe importante, não há disciplinas específicas para cada um deles. O primeiro aspecto a considerar é que, para trabalhar com os temas transversais, o professor não precisa interromper um conteúdo que está abordando para inserir um tema transversal qualquer. Ele deverá, sim, abordar o tema transversal escolhido no contexto da matéria trabalhada. O segundo aspecto é que não existe uma regra que determine o momento certo para iniciar a abordagem do tema. Serão o andamento das aulas e as reações dos alunos aos conteúdos estudados que determinarão a possibilidade de se iniciar o trabalho com qualquer tema transversal. O terceiro e último aspecto importante é que, além de considerar as possibilidades de abordagens cotidianas, o professor pode ainda propor projetos específicos sobre um determinado tema que serão desenvolvidos transversalmente aos demais conteúdos do currículo. Os temas transversais surgem a partir da necessidade de construir cidadãos e cidadãs conscientes de seu papel na sociedade, compreendendo os princípios de democracia imprescindíveis para uma vida justa, saudável, respeitosa, equilibrada e ética. E o entendimento e a efetivação destes princípios democráticos passa principalmente pelas práticas pedagógicas. Ou seja, trazer para a sala de aula questões sociais que merecem reflexões e aprendizados por parte de alunos e professores. E estes conteúdos de cune social precisam ter a mesma importância que os conteúdos do currículo. Mas o que seriam essas questões sociais tão importantes que precisam entrar na sala de aula cotidianamente? São questões ou processos que estão sendo vivenciados intensamente por cada um de nós. Pelos professores, pelas crianças, pelos jovens, pelas mulheres, pelos homens, pelos negros, pelos índios, pelos pobres, pelas esposas, pelos filhos, por cada um de nós. São questões que merecem ser pensadas com profundidade, que demandam transformações em todos os níveis, que demandam mudanças de posturas. Portanto, demandam urgentemente que haja uma educação comprometida com estas mudanças. Não é um bicho de sete cabeças, como muitos pensam. Muito pelo contrário. Quando começamos a colocar a interdisciplinaridade, transversalidade em pauta, percebemos o quanto avançamos pedagogicamente, pois tornou-se mais agradável permitir que as várias áreas se entrelaçassem. E com a transversalidade é um salto ainda maior, porque os conteúdos atravessam as diferentes áreas do conhecimento e atravessam também e principalmente os diferentes temas transversais. E dessa maneira podemos construir diversas habilidades e o que é melhor no bojo das questões relativas à nossa vida. Posso citar como exemplo um conteúdo ligado ao tema saúde, a alimentação. O que entendemos por uma boa alimentação? É possível nos alimentarmos bem sem ter um custo alto, sem ser consumista? É possível resistir a tantas tentações da mídia? Questões como estas podem ser pesquisadas e respondidas pelas diferentes áreas do conhecimento e promover por meio das reflexões mudanças na prática diária. E aí 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 Obrigado.